Tá de molho ali, isso aí? Isso aí tá de molho. Ah tá, fechou. Olha aqui, mandinho. Olha aqui, mandinho. Toma aí. Aqui ó, vai lá. Só um pouco, só um pouco, só um pouco. Dá uma, dá uma. Aqui ó, enche aqui por favor. É assim, amarelo, enche mesmo, até a ponta. Pronto, isso aqui vai ficar de molho. Só aquela escota ali, né? O resto que a gente lava. É. Tá, tá, tá. Mariosa! Nossa! Sacanagem com a minha cara, né? Tá aqui, aqui! Isso aqui tá lavado ou tá de molho? Tá de molho. Acho que é de molho, né? Não, isso aí tá lavado, tá lavado. Tá lavado? É, tem tudo. Esome. Eu não vou lá, deixa eu ver. De vez. Vai, deixa eu ver. Tô te olhando aí. Tô te olhando bonito. Angelice? Vou encher uns balde pra levar lá pra dentro, né? Thiago, acho melhor nós ver como eu ver, tá? Levar alguma coisa já. Tá muito cheio aquilo ali, ó. Não carrega mais. Entendeu? Vamos levar isso ali? Vamos. Deixa eu ver como é que tá a situação. Dá? Dá, né? Mas daquele jeito. No sapatinho. Meu Deus, isso aqui tá com cheiro muito ruim. Tá muito cheio. Daí a gente volta, enxergou aquilo ali e leva. Vai. Essa panela vai cair amarela. Então, tira a amarela e põe a de madeira. Daí também, se cair... Vamos lá. Acabou, amor. Vem por aqui, ó. Angelice cantando essa música muito engraçada. Aqui vai ter que ir. Bora. Olha. Olha. Olha, acho que ela é vindo. Não, eu não vou pegar isso. Não, eu vou pegar isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso não vai prestar. Chegou. 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 Se eu fosse nós, eu deixava aqui assim. Pelo menos aqui escorrendo, entendeu?